A briga aqui dos passarinhos. Eles brigando aqui, ó. As olhadas deles. Aí, ó. É meio mãe de passarinho. Linda, ó. Cada um. Por que que eles tão se filmando assim? Na verdade, eles não tão brigando, né? Porque eles tão na reprodução e os vinhos deles são aí embaixo, ó. Os vinhos deles são aqui embaixo desse capim. Aí, eu tô aqui. Eles tão agoniados porque eles tão tudo na reprodução, né? Tirando. Ó o canto da Siriem, pessoal. Então que é bonito, ó. Os passarinhos de medquídeos. Ó os papagaio. Pessoal, que parece a natureza, ó. Ó os papagaio. Daqui a uma hora é as araras. Existe coisa melhor do que você morar num quintalzão que tem o fundo assim, ó. E no fundo dos quintalzão. Deixa eu mostrar pra vocês. Não tem mais um negócio. Olha. Isso aqui é no fundo do quintal que a gente mora, ó. Vocês tão vendo esses pés de coco? Porque aqui é cheio de arara. Aqui é meio muito de pé de coco. Cheio, cheio, cheio de arara. As Siriem. Só vou terminar esse vídeo bem aqui. Quero que vocês fiquem seguindo meu vídeo. Ó. Lá atrás tem uma... Não sei o que é o nome daquele passarinho. Aqui é cheio de pássaros. Aqui ninguém mata nada. Tudo preservado, ó. Tudo verdinho. Porque o corga é bem embaixo. Ali, pessoal. Lá naquele pé de pau lá, tá vendo? Tem um cupinho lá. Tem um nipiquito. Aqui ninguém tira nada, né? A gente vê, sim. A gente vem e a gente deixa. As araras. As araras tão chegando. Eu vou contar pra vocês o que. Ó lá. Elas tão comendo esse coqueiro aqui, ó. 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 Elas tão chegando, quer ver? Elas tão quase chegando aqui. Elas ficam aqui. Hora dessa, hora dela se alimentar. Aí. Elas tão vindo, quer ver? Não sei se... Deixa eu ver se vocês vão sentar nesse pau aqui. Aqui, ó. Na verdade, ela... Na verdade, ela... Aqui é cheio de arara. Cheio de arara. Cheio de todo tipo de pássaros. É só vou terminar esse vídeo aqui. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês. Obrigada por vocês assistirem. E aí, que toca. Música para mim. Obrigado.